Lição 10. Os castigos infligidos por Deus aos países e às nações que abandonam o Senhor. 75. Deus inflige castigos neste mundo às nações culpáveis? É bastante difícil responder de uma maneira clara a esta questão. Entre os católicos manchados de liberalismo, não se aceita a teoria do castigo infligido aos países culpáveis. 76. Em que base se assentam os católicos que afirmam que a expiação se cumpre pelas sociedades neste mundo? A teoria em que se assentam é a seguinte. Os indivíduos que cometeram as faltas podem espiá-las neste mundo. Se não as espiam aqui embaixo, espialasão na eternidade. 77. Os indivíduos serão, porém, portanto, castigados em proporção dos pecados cometidos, quer no purgatório espiando-as, quer no inferno sofrendo os suplícios eternamente. 78. As sociedades como tais não entram na eternidade. Se se tornam culpáveis, apenas podem ser castigadas neste mundo. 79. Ora, o seu crime é um pecado contra a justiça que exige reparação. Desde então, os países que abandonaram o Senhor devem espiar e reparar aqui embaixo. E compete a sabedoria de Deus de infligir aos povos os castigos conforme aos seus desígnios eternos. 77. O que entendês por castigos conforme aos desígnios eternos? 78. Os países e os povos e toda a sociedade devem a Deus em estrita justiça se são culpáveis uma reparação e uma expiação. 79. A medida dessa expiação, sobretudo quando esta deva cumprir-se pela via dos castigos divinos, é deixada à sabedoria e aos decretos divinos. 79. Deus não está obrigado a infligir um castigo social pelo fato de que se tenha merecido este castigo. 80. Muitas vezes, podemos dizer, Deus conduz-se em relação com os povos segundo um desígnio da sua misericórdia e do seu amor, guiado pelo seu desejo de salvar as almas. 81. Num castigo social, preparado, determinado e cumprido por ele, encontramos sempre a vontade salvadora de Deus. 81. Por um castigo social, Deus quer tocar as almas e atraí-las a ele. 81. É por isso que não é fácil sondar os desígnios eternos nos castigos com que Deus fere os países. 81. O que devemos considerar é que Deus pode castigar, que castiga efetivamente, e que, para evitar estes castigos, é necessário que toda a ordem social se submeta a ele. 78. Os vossos reparos me parecem muito ajuizados. 79. Não poderíeis confirmar os vossos ensinamentos por palavras e doutrinas formuladas pelas autoridades que governam a igreja? 79. Os papas e os bispos falaram muito claramente e se pronunciaram sem rodeio. 80. Em sua primeira encíclica, o papa Pio XI escreve 80. Muito antes que a guerra colocasse a Europa em fogo e sangue, a causa principal de tão grandes desventuras 80. Graçava já com uma força crescente pelas faltas dos indivíduos, bem como das nações, 80. Causa que o horror mesmo da guerra houvesse suprimido, se todos tivessem percebido o alcance destes temíveis acontecimentos. 80. É por ficarem desgraçadamente separadas de Deus e de Jesus Cristo que os homens passaram da felicidade de outrora para este vórtice de males. 81. É pela mesma razão que ficam estéreis quase por completo todos os programas que elaboram para reparar as perdas e para salvar o que resta no meio de tantas ruínas. 81. Deus e Jesus Cristo, tendo sido excluídos da legislação e das tarefas públicas, as leis perderam, por isso, a garantia das sanções reais e eficazes. 81. Na sua alocução consistorial de 24 de dezembro de 1917, Pio V declara solenemente 81. Como o desregramento dos sentidos precipitou as mais célebres cidades num mar de fogo, assim, nos nossos dias, a impiedade da vida pública, o ateísmo erigido em sistema de pretensa civilização, tem precipitado o mundo num mar de sangue. 81. O mesmo Papa, na mesma alocução, afirma que as calamidades presentes não acabarão enquanto o gênero humano não regressar a Deus. 81. Leão XIII, Pio X e Pio XI não falam de outra maneira. 81. Recorde-se, o leitor, que este livro é, originalmente, de 1926. 82. Dentre os bispos, o cardeal Mercier fez ouvir sua voz em uma carta pastoral que ficou célebre. 82. A lição dos ventos. 83. Lê-se nela. 84. Os crimes públicos serão mais tarde ou mais cedo castigados. 85. E na mesma carta pastoral. 85. A violação do dia do Senhor, os abusos do casamento, ofendem a Deus seguramente, meus irmãos, e justificam a sua ira. 86. Mas não é preciso duvidar, o principal crime que o mundo espia neste momento é a apostasia oficial dos estados e da opinião pública. 86. E ainda, hoje os homens encarregados da missão de governar os povos são e se manifestam, com pouca exceção, oficialmente indiferentes a Deus e ao seu Cristo. 86. Não incrimino as personalidades respeitáveis que, para não provocar um mal maior, submetem-se à situação que lhes está preparada. 87. É esta situação mesma que encaro, e em nome do Evangelho, à luz das encíclicas dos quatro últimos papas, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII e Pio X. 79. Não hesito em declarar que esta diferença religiosa que coloca no mesmo pé de igualdade a religião de origem divina e as religiões das invenções humanas, para envolvê-las todas no mesmo ceticismo, é uma blasfêmia que, mais ainda, que as faltas dos indivíduos e das famílias, atrai sobre a sociedade o castigo de Deus. 79. Quais são os castigos com que Deus fere as nações culpáveis? 80. Todas as calamidades que podem levar aos povos à reflexão servem aos desígnios de Deus. 80. A guerra, as doenças, as catástrofes de toda espécie e, acima de tudo, as calamidades de ordem intelectual e moral podem atingi-los e levá-los a se corrigirem. 81. Nosso Senhor nos fala de todos estes flagelos, fala sobretudo da grande desventura da cegueira. 81. Dirigindo-se aos judeus, este povo não compreenderá, diz ele, porque não pode compreender, e não pode compreender porque não quer compreender. 81. É no sentido de um castigo social que é necessário entender estas palavras. 82. Nada de mais terrível que ser para si mesmo a causa da sua infelicidade em virtude de uma incompreensão voluntária. 83. Os judeus, e Jesus Cristo lhe censura, não entendem que ele é o Messias, Filho de Deus. 84. Ora, apenas há para os judeus um meio de se salvarem, o reconhecimento e a profissão da messianimidade e da divindade de Jesus Cristo. 85. Todavia, os povos judeus obstinam-se numa vontade determinada de não entender que assim seja, e Deus lhes fala desta maneira. 86. Ó povo que é o meu povo, apenas há para vós um meio de salvação, Jesus Cristo. Aceitai-o e sereis salvos. 87. E o povo responde, não quero compreender que possa ser assim. E Deus replica, visto que não quereis compreender, aceito a vossa vontade. 87. Não entendereis. Está aí o castigo que vos inflijo. Assim é também na sociedade católica de hoje. 88. Para salvar a ordem social e os povos, aqueles devem começar por entender que só Jesus Cristo é a salvação. 89. Ora, não querem entender que seja assim. Deus então se conforma à vontade obstinada deles. 90. Não compreendem, não veem e já não podem ver em Jesus Cristo, unicamente a sua salvação. É o castigo deles. 90. A este ponto de vista geral, juntam-se muitos outros de ordem mais especial. 91. Não se compreende que é necessário suprimir da ordem social os princípios do direito moderno, as grandes liberdades modernas. 91. Não se compreende a necessidade de negar a cada um a liberdade de opinião. 91. Não compreendem que é necessário, apesar de tudo, opor-se à invasão dos princípios perversos e que é preciso favorecer a única verdade católica. 91. Há uma quantidade de coisas que não se entende. 91. Tudo isso leva a um caráter e a marca do castigo que fere os países e os levam à ruína. 91. Leão XIII escreve em 1881. 92. Por uma consequência fatal da guerra travada contra a Igreja, a sociedade civil encontra-se exposta aos perigos mais sérios, porque as bases da ordem pública, estando avaladas, os povos e os seus chefes apenas veem diante deles ameaças e calamidades. 92. E o mesmo Papa escreve ainda. 93. De todos os atentados cometidos contra a religião católica, decorreram e decorrerão para as nações males graves e numerosos. 80. Aceitais que Deus se serve dos eventos, das desorganizações e das desordens sociais para castigar os países? Evidentemente, Deus recorre a todos estes meios para fazer sentir ao homem que ele, o infinito e criador, não precisa de ninguém, mas que o homem, pelo contrário, precisa de Deus. 93. Assim, os negócios de ordem econômica podem contribuir muito para fazer entender que se as desventuras ferem um país, é para que os habitantes se desapeguem dos bens deste mundo e ensinar-lhes que todas as riquezas dependem de Deus e devem apenas servir ao seu amor. 94. As riquezas devem contribuir a manter Deus e Jesus Cristo presente em toda a sociedade e, por conseguinte, devem servir para estabelecer e desenvolver a realeza social de Jesus Cristo em todo o universo. 94. Lição 11. Remédios aos males atuais. 81. Quais são os remédios para os grandes males que assolam o mundo inteiro e cada país em particular? A esta questão, Leão XIII responde de uma maneira decisiva. Eis em que, em termos, ele explica. 95. Tal é o segredo do problema. 96. Quando um ser orgânico enfraquece e se corrompe, é porque deixou de permanecer sobre a influência das causas que lhe deram a sua forma e a sua constituição. 97. Para restabelecê-lo na sua saúde florescente, não há dúvida de que é necessário submetê-lo de novo à influência animadora destas mesmas causas. 97. Ora, a sociedade atual, na sua louca tentativa de escapar de Deus, rejeitou a ordem sobrenatural e a revelação divina. 98. Está, assim, subtraída a salvadora eficácia da cristandade, que é manifestamente a garantia mais valiosa da ordem, do bem e o vínculo mais forte da fraternidade e a inesgotável fonte das virtudes privadas e públicas. 98. Deste abandono nasceu a perturbação que amina atualmente. 99. É, portanto, no regaço da cristandade que esta sociedade defaça deve reintegrar-se para o seu bem-estar e para a sua tranquilidade e sua salvação. 99. No outro lugar, o mesmo Papa diz ainda 99. Regressar aos princípios cristãos e conformar-se a eles em tudo, a vida, os hábitos e as instituições dos povos, é uma necessidade que de dia para dia se torna mais evidente. 99. Do desprezo em que estas regras caíram, resultaram tão grandes males que o homem de bom senso não podia deixar de considerar, com uma dolorosa angústia, as provas de agora, nem encarar sem medo as perspectivas do futuro. 82. Amei os eficazes para aplicar os remédios? Jesus Cristo, vindo à terra e Deus confiando-lhe a sua missão, providenciaram a salvação dos povos. 82. E isso em todos os séculos. 83. O Divino Mestre disse, estarei convosco até o fim dos tempos. 84. Oro que era o mundo quando nasceu Cristo. 85. Todas as nações e todos os povos, menos o povo judeu, estavam entregues ao erro, à impiedade, à imoralidade do paganismo. 85. Em uma palavra, o gênero humano estava entregue ao pecado e por causa dele estava perdido. 85. O homem que devia a Deus adoração, amor, reparação, reconhecimento, ação de graças e oração, não podia esperar outra coisa senão a vingança da justiça divina. 86. O que faz Jesus Cristo? 86. Quer constituir o homem na capacidade de prestar a Deus os seus deveres. 87. Esta capacidade e este poder, dentre todas as criaturas, só Jesus homem possui. 87. Ele encarrega-se da totalidade dos pecados do gênero humano para repará-los e confere ao homem a sua capacidade de adorar a Deus dignamente. 88. Reparar dignamente, dar graças e de rezar dignamente. 89. Deus fere Jesus. 89. A justiça é feita, é satisfeita e o mundo é salvo. 90. Os povos prosternam-se diante do crucifixo. 90. Com Constantino, a cruz submete os tronos a Jesus Cristo, rei dos povos, preside os destinos das nações. 90. Pela sua imolação e seu sacrifício, Jesus Cristo salvou o mundo. 90. Quem poderá arrancar o universo dos males atuais? 90. Unicamente Jesus Cristo, pela aplicação dos méritos de sua paixão e de sua morte para as nações, bem como para os indivíduos. 83. Como Deus tornará eficaz este meio? É aqui necessário ouvir e pôr em prática as palavras do apóstolo São Paulo. Cumpro na minha carne o que falta à paixão de Jesus Cristo, em favor do corpo místico que é a igreja. As palavras do grande apóstolo são significativas. 84. Sim, essas palavras são significativas, mas ainda falta penetrar-lhes o sentido. Poderíamos dizer que alguma coisa falta à paixão de Jesus Cristo? Isso sim seria um deplorável erro. Jesus Cristo satisfez plenamente por todos os homens do passado, do presente e do futuro. Não se contentou de encarregar-se dos pecados individuais dos homens e de se encarregar também do grande pecado social, que consiste na injustiça e na injúria feita a Deus, que já explicamos, mas encarregou-se verdadeiramente do pecado da humanidade, a totalidade do seu pecado. Fez daquele que nunca conheceu o pecado, pecado por nós. No lugar da humanidade pecadora, Deus realmente constituiu Jesus pecado. Feriu-o porque viu nele o pecado assumido por ele. Pela sua imolação e seu sacrifício, Jesus Cristo consumou a obra redentora, mas a sua ação. Ele quer juntar a ação das almas que com ele querem salvar o mundo. É assim que se explica a palavra de São Paulo. 85. Parece querer-nos dizer que certas almas se unem mais estreitamente à obra redentora de Cristo. É o apóstolo São Paulo que desvém deste mistério. Ele disse-nos que cumpre para a igreja uma obra que está em relação com a paixão de Jesus Cristo. Ora, a paixão de Jesus Cristo converteu o universo. Posto que a paixão de Jesus Cristo converteu ao universo, se Jesus Cristo me pede que faça meus sofrimentos os seus sofrimentos, ou mais ainda, me inspira a que tome sobre mim, em parte, o pecado da humanidade que ele tomou inteiramente sobre si, não posso rechaçar esta carga, mas contribuir com ela para a salvação das nações. 86. Nestas condições, considerais como necessário para a obra de Cristo a intervenção da sua criatura, quer dizer, da alma fiel? 87. Não exageremos as coisas. 88. Constato que há uma doutrina pregada pelo apóstolo São Paulo, sob inspiração do Espírito Santo. 89. Esta doutrina diz-me, por amor de Deus e pelos homens, Jesus Cristo constituiu-se pecado em lugar da humanidade. 90. Deus, em lugar de ferir os homens, feriu Jesus Cristo. 90. O apóstolo São Paulo interveio. 87. Declara que Jesus Cristo solicita ter associados na sua obra de redenção, isto é, almas que, por amor de Deus, de Jesus Cristo e dos homens, aceitem ser pecado com Jesus Cristo, submetendo-se com Jesus Cristo e como Jesus Cristo aos sofrimentos da sua paixão. 91. A paixão de Jesus Cristo passa a ser, de certa maneira, sobre eles, para ser aplicada ao mundo culpável. 87. Esta imolação com Jesus Cristo supõe uma grande intensidade de vida espiritual? É evidente que, para o homem culpável, reparar uma falta é preciso apresentar-se diante de Deus como alma que lhe é unida pela graça e pelo amor divino. 88. Como e com Jesus Cristo sofrendo e morrendo, ela deve unir-se estreitamente às três pessoas divinas. É por isso que as almas que querem praticar a corredenção devem aplicar-se, em grande medida, à prática da vida espiritual e sobrenatural. Devem viver uma vida de união divina e de imolação. 88. Desta maneira, exigis outra realidade, além da ação, para alcançar este objetivo? 89. Evidentemente, a ação é de toda necessária, mas a obra da alma que se une a Deus e se imola em Jesus Cristo é igualmente necessária. 89. Vamos falar disso. 90. 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 Vamos falar disso.